Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Continuando nossa série de programação em C, nós vamos hoje manipular um char. Como é que se você não manipula um char? Para quem não lembra, eu vou dar uma explicação bem rápida sobre o que é char. O char é aquela variável que a gente pode colocar letras nela, uma palavra, frases, etc. Lá atrás também, quando eu apresento o char, eu meio que fui um pouco mentiroso, um pouco preguiçoso, não quis falar muito sobre isso não. Hoje nós vamos ver o que eu não falei lá atrás. Eu estou planejando isso como uma aula, então às vezes eu posso achar algo por dizer em certo momento, mas é como eu acho que pode ser melhor para vocês entenderem tudo certinho, beleza? Então, bom, também tem já o programa escrito para poder não perder tempo, eu vou explicando partes do código executando, o que está comentado aqui é uma segunda etapa, uma segunda maneira de se fazer as coisas. Então, vamos lá. Eu pedi aqui primeiro o tamanho da frase, escaneei um int, chama contador, e aí agora eu declarei o char, ele chama frase e o tamanho dele é contador. Vocês lembram que, por exemplo, a gente fazia assim, uma frase com 10, ou com 100, ou com 230, ou com 87, enfim, o número do tamanho que você quer, correto? Então, eu posso criar isso mais ou menos de forma dinâmica. Como assim mais ou menos de forma dinâmica? Eu vou perguntar para o usuário que ele quer o char dele, se ele vai escrever uma coisa grande ou pequena, tá? Embora para o programa pequeno não mude muito, é muito importante quando você está fazendo um programa muito grande, você tentar não alocar coisa sem sentido, que não vai ser usada, né? Você alocar lá um char com 100 frases para o cara escrever uma palavrinha de 3, 5 letras, não... 100 letras. Para o cara escrever uma palavrinha de 3, 5 letras, não vale a pena, não é bom. Então, bom, e aí? E aí, ele pegou, eu peguei, criei esse char, ele chama frase, vai ter o tamanho que o cara vai digitar aqui, tá? Por isso, inclusive, que esse aqui não está aqui em cima junto com o int, porque para inicializar, eu já tenho que ter o tamanho desse contador aqui. Se eu pôr aqui em cima, ele vai inicializar como 0, criar ele como 0, depois de criado um char, eu não posso modificar, colocar, né? Então, vamos supor, se esse aqui tivesse aqui, ó, né? O que acontece? Ele ia criar, o contador vale 0, ele ia criar como 0, depois ele ia perguntar, pouco me importa mais, ele já foi criado como 0, correto? Então, por isso, ele vem aqui embaixo na ordem, lembra que o programa vai executando de cima para baixo, né? Então, na ordem. Aí, eu peço a frase, faço um scanf lá, né? Depois, é só imprimir uma frase. Para quem não entendeu isso aqui, é o seguinte, isso aqui, deixa eu dar espaços bem grandes aqui, para vocês entenderem. Eu quero que a frase, né? O %s, que vai ser trocado pela variável frase lá na hora de imprimir, esteja entre aspas, certo? Só que acontece, que quando a gente põe o printf, ele só vai para mim tomar aspas. Se eu só fizesse assim, ó, correto? Colocar essa aspa que eu quero, ele só vai imprimir isso aqui, e daqui para o vídeo não vai nem compilar, ele vai dar pau, correto? Então, eu coloco uma barra invertida, o caractere especial que eu quero, no caso, aspas, que eu posso usar, porque ele é um caractere especial, né? Ele é reservado para poder compilar. Então, eu ponho o barra invertida, aspas, ponho o meu %s, né? Que é a variável que eu vou imprimir, e eu, como eu quero fechar isso, né? Fechar essa aspas no final da frase, eu ponho o barra invertida, aspas, de novo. Aí o nosso barra n para pular uma linha e o aspas de fechar mesmo o printf, né? O aspas de acabar, acabou que era para ser impresso, vírgula frase que é variável. Então, vamos rodar aqui. Tá aqui, eu, sei lá, vou escrever Lucien, não, vamos escrever Garcia, e tá lá, a frase foi escrito Garcia. Agora eu quero escrever Garcia, opa, eu acho que eu fiz errado, né, pessoal? Vamos, ignora o que eu fiz aí, tá? Vou pôr o tamanho 100, eu vou escrever a frase Garcia, tá? É, novamente, vou pôr o tamanho 100, então é um tamanho bem grande, só para a gente não ter que pensar, beleza? Vou escrever outra frase, Garcia explica. Olha só, agora tem uma coisa interessante, ele só copiou minha frase até o espaço, ou seja, o scanf tem uma limitação, o scanf, deixa eu pôr aqui, ó, Garcia sem espaço, tá? 1, 2, 3, foi também. Então, a limitação do scanf, qual é? Qual é? A limitação dele é um espaço. Um espaço, ele não funciona mais, ele quebra a frase. Eu posso, por exemplo, 2, 5, 6 aqui o tamanho, escrever a frase que eu quiser, e ele só pegou o que? Um espaço, ele para, correto? Opa, eu agitei errado. Então, que eu quiser vai, correto? Então, enquanto a minha string for o tamanho que eu delimitei ali em cima, ele vai escrever com o scanf, até encontrar um espaço, ou um enter, né? O enter também é um interruptor aqui nesse caso. Como é que eu faço, então? Como é que eu vou fazer para poder colocar espaço na minha frase? Então, eu vou comentar agora esse pedaço de código, né? Esse trecho de código que nós estávamos tratando, e vou passar para o trecho de código de baixo aqui. Isso aqui, esse trecho, faz a mesma coisa. Eu vou só, agora, rodar aqui, beleza? Para mostrar para vocês. Então, vamos lá. Garcia, vejam que não pediu tamanho, já explico por quê. Funcionou. Garcia explica com espaço. Funcionou. A frase que eu quiser. Funcionou. Belezinha, né? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Para começar, agora, eu criei o char com tamanho específico, né? Então, esse contador que está aqui em cima também está sendo ignorado. Ele criou e inicializou como zero, mas não está sendo usado. Por enquanto, esquece o frase 2 aqui. Por enquanto, esquece. Vi aqui, pedi para digitar a frase, e agora que está o segredo da coisa, né? Aqui em cima, eu incluí outra biblioteca, né? stdlib.h. Para quê? Para usar o get char, entre outras coisas. Enquanto, então, vou entrar com um laço de repetição aqui dentro, que vai executar só a esperança de código, né? Enquanto o C, já vou explicar que é o C daqui a pouco, for diferente de um barra N, vejam que aqui a gente tem um barra N em aspas simples, tá? Eu quero que o contador entenda não o carácter barra N, mas sim o que ele significa para o sistema, ou seja, a, 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 como se fosse linguagem de máquina, como se fosse depois de compilado a atitude, a ação que o barra N tem, que é quebrar uma linha, passar para a linha de baixo, dar enter, beleza? Então, enquanto o C for diferente de enter, eu vou entrar no loop, eu vou ficar aqui dentro. O que que eu vou fazer agora? O C aqui em cima eu criei ele como int, como uma variável int qualquer, né? Uma variávelzinha, não dê nem valor. E eu vou fazer o quê? O C vai receber o get char aqui. O get char, ele recebe um, um carácter por vez. Correto? Então, o que vai acontecer nesse ponto, é o seguinte, ele vai pegar o get char, vai ficar esperando o teclado, digitar um carácter, vai colocar dentro do C, aí ele vai pegar esse C aqui e vai colocar dentro do frase, que é o nosso char criado aqui em cima. O que que é esse I aqui Luciano? Esse I é a posição que tá o nosso char. Aquele I significa exatamente isso. Eu vou criar um char então, deixa eu desenhar para vocês aqui que assim, vai ficar mais fácil de entender, certo? Tá aqui. Eu vou dividir o meu char então. Ele vai fazer mais ou menos uma divisão assim, com esse char, como se ele fosse um container, um agrupado aí, aqui, certo? Tá aí dividido. Vamos ver qual é o tamanho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então ele tem um tamanho de nove, certo? Então aqui eu criei um char, vamos colocar então frase, né? De nove caracteres. Primeira coisa, mais importante, você tem que saber, ele começa com zero. Então três, quatro, cinco, opa, cinco e vai até o oito, beleza? Quando eu falei ali, o frase tá apontando pro I, nós começamos o I ali em zero, correto? Então, ele vai receber pelo getchar a posição zero, vai passar, né? Esse aqui seria o C. Vai passar esse C pra frase 1, não é isso que tá ali? E aí ele vai incrementar o 1 e vai apontar pra cá, correto? Então, dentro do frase, agora eu tô andando, tô me movendo ali dentro, correto? Eu tô, nossa, essa tata ficou feia. Andando, caractere por caractere dentro desse char. Aí eu pôo, tá dentro de um loop, ainda não dei enter, ainda não recebi o barra N. Recebi um caractere qualquer, no zero, no 1, ele vai incrementar de novo, passa pro 2, passa pro 3, passa pro 4, de repente aqui ele vai e recebe um enter, tá? Certo? Certo? Quando ele recebe um enter, ele vai sair do laço e pronto. Então, ou seja, está formado a nossa frase aqui, com aquele laço, com esse laço de while, enquanto não recebe um enter, beleza? Eu vou andando um a um aqui, dentro desse char que eu criei, pra ir montando a frase. Ou seja, se eu digitei na posição zero, um a, o teclado leu, ele passou o a pro zero. Depois eu digitei um B, passou pro 1, o C, passou pro 2, o D, passou por 3, e o E, passou pro 4, e eu dei um enter, né? Ele, cada vez, foi colocando esse, com essa frase I igual a C aqui, foi colocando lá, aqui dentro. Colocou um A, colocou um B, um C, um D, um E. E aqui, ele deu o enter, certo? É assim que funciona, pra gente andar com o char, beleza? Explicado isso, vamos passar pra próxima parte aqui, então. Aí, eu dei um enter, certo? Saí da condição do while aqui, saí desse loop aqui, ó. E já tenho a minha frase montada, espero que vocês tenham entendido, tá? É um pouquinho complicado de se explicar assim, mas eu tento desenhar pra explicar melhor. Beleza. Isso aqui, primeira coisa, eu até deixei esse comentário aqui pra vocês verem. Isso aqui fecha, aí string, eu pus string entre parênteses, porque isso não é uma... Bom, é uma string, mas é um char, né? Vocês vão ver logo, bem no futuro aí, quando entrar com C++, a diferença entre char e string. São coisas diferentes, mas é um char, é uma string, uma linguicinha de coisa. Ele vai pegar a última posição, né? E põe um barra zero, isso quer dizer o quê? Que fechou, que acabou a string, é só um código também, pra entender que esse char acabou, chegou num fim, beleza? E aí, eu vou imprimir aqui, ó. Correto? Só imprimir mesmo, barra S, igual lá em cima tava, e a frase. As linhas, essa linha aqui, ó, e essa, são a mesma, tá? A diferença é que quando você põe o scan F aqui, ele põe o barra zero automaticamente, quando ele acha o espaço lá e para de copiar. Aqui a gente tem que pôr manualmente, beleza? E tal. Por isso que quando eu imprimir aqui agora, é... A frase qualquer, ele não para no espaço, mas ele continua lendo o espaço, porque o meu método, o meu jeito de ler aqui, não ignora espaços, beleza? Tá, mas vamos comentar agora essa segunda parte aqui. Tudo bem, Luciano, mas, é... Bom, vamos manipular um pouco mais isso aí pra vocês verem. Agora eu vou ignorar o espaço, só que em vez de parar de copiar, eu só vou apagar o espaço dessa frase que eu tô recebendo, né? Desse char que eu tô montando. Então, essa parte aqui de cima, vocês já viram que ele só monta o char e imprime, correto? Então, agora vamos rodar de novo pra vocês verem o que acontece. É... Vou escrever uma frase qualquer aqui. Essa frase é legal porque ela tem todas as letras do dicionário, tá? The Quick Brown Fox Jumps Over the Lazy Dog. Olha só. Eu escrevi a frase aqui, eu dei o Enter. Aí, a hora que eu dei o Enter, ele parou de ler, a frase tava montada e ele imprimiu, certo? Isso aqui só conta quantos caracteres tem a frase. Como o último caractere aqui, né, ficou barra zero, é só eu saber qual é o i, qual posição que o i tá dentro daquele char ali, pra poder saber o tamanho da frase. Quem quiser contar, pausa o vídeo agora e conta aí pra ver se não tem exatamente 43 caracteres nessa frase aqui. Obviamente, não se conta as aspas, tá? Bom, quem contou, contou. Quem não contou, não conta mais. Aqui embaixo, essa parte que eu acabei de comentar, ele pegou a mesma frase, olha só, e tirou todos os espaços dela. Então, é a mesma frase, sem os espaços. Como que eu fiz isso? Só uma observação aqui, rapidinho. Antes que gere dúvida, i-1, por quê? Por que o i-1 que é a última parte da frase? Porque é o seguinte, aqui ele veio pegando. Quando eu dei o Enter, ele só sai do laço. Só que antes de sair do laço, né, na vez passada, antes dele receber o Enter, ele andou uma posição a mais. Então, eu volto uma posição aqui, beleza? E essa posição é a mesma posição que eu quero imprimir pra saber o tamanho desse caractere. Tá bom? Então, beleza. O que eu fiz, então, pra tirar os espaços? Pra vocês verem que é bem simples também. E a gente vê mais uma brincadeira de lógica aqui, né, uma parte de lógica dentro do C. Que a gente já viu anteriormente também. E mais um métodozinho legal. Então, eu criei uma variável j, dei pra ela o mesmo valor que tava no i-1, ou seja, dei pra ela o tamanho da minha string e entre num loop do for aqui. Lembra o for como é que funcionava? O i igual a zero, ou eu posso iniciar o i onde eu quiser também. Esse i, coincidentemente, coincidentemente não. De propósito, é esse i que tá aqui dentro. Por isso que essa variável i que eu tô usando, tá? É a variável que tá dentro da frase mesmo, pra eu andar dentro da frase. Enquanto o i for menor ou igual ao j, ou seja, enquanto o i tiver andando na string, mas não chegar no final, o final é o tamanho dela, então j, eu vou incrementar mais uma vez. Ou seja, eu vou fazer alguma coisa e adiantar, e somar um no i, e adiantar o i, passar o i pra próxima casa. O que eu vou fazer de somar o i? Peguei aquele c, fiz o contrário daqui, fiz o c receber a posição do i no char lá, ou seja, a posição do i no char era um carácter, lembra? Então, eu fiz ele voltar pra dentro do c, aí eu fiz um if. Se o if is space é um método que o c tem pra saber se é espaço, simples assim. Eu poderia fazer de outras maneiras também, mas eu queria usar um método pra mostrar pra vocês. Eu já mostro como fazer de outra maneira, eu vou escrever aqui como comentário daqui a pouco pra vocês. Então, se o is space, ou seja, passa aqui o que eu quero que seja espaço, né, o char, essa variável. Se esse c, que eu recebi ali, a posição específica dessa frase, né, aquela casinha específica da frase, que vem aqui pra dentro, for espaço, só que negando, ou seja, não for espaço, correto? Is space, se é espaço, esse c, que recebeu a posição do i, negado, se então o c não for espaço, eu vou pegar o c e vou montar na minha frase 2. Por isso que eu tinha cada frase 2 aqui em cima, foi pra vocês ignorarem um pouquinho pra trás. Eu vou montar na frase 2, na posição k. O k foi iniciado aqui em cima como 0, então no começo da string, e passo pra posição seguinte do k, beleza? Tranquilo? Então, é isso que ele tá fazendo. Ou seja, quando ele entrar nesse fora aqui, ele vai pegar essa frase todinha, vai andar posição por posição, perguntando se não é espaço, não por causa da negação aqui, tá? Do meu exclamação aqui, perguntando se não é espaço. Não é espaço, eu copio pra frase 2, incremento o k, beleza? Terminei aqui o if, aí eu volto aqui pro for, pra repetir o for de novo. Já que o i foi incrementado, eu pego a nova posição do i, passo pro c de novo, pergunto se não é espaço, caso não seja, eu ponho dentro do frase, incremento o k e pronto. Quando foi espaço, ele não entra aqui. Então ele só avança a posição e repete tudo. E aqui eu só imprimo uma frase no final, tá? Então, beleza. Tá aí, vou dar mais um exemplo pra vocês. Qualquer exemplo aqui. Então ele conseguiu ler a frase inteira com os meus espaços. E aqui ele contou o tamanho dela e me escreveu ela sem os espaços aqui. Ou seja, conseguiu manipular. Caso vocês queiram fazer alguma outra coisa, alguma coisa diferente com relação a C, eu vou deixar algumas funções, eu vou comentar elas aqui embaixo. Por exemplo, a gente tem uma função que chama toUpper, e você põe o C aqui. Ela vai deixar tudo maiúsculo, toLower, tudo minúsculo, e mais um monte de função. Eu vou fazer também, é igual o vídeo passado, eu vou deixar um comentário aqui embaixo, algumas funções a mais legais pra brincar. Tem uma função que é isdigit, que ou seja, pergunta se é número e não espaço. Eu não sei como é que é, acho que é ischar também, que é caractere pra saber se é letra. E por aí vai, uma pancada de função que você pode usar pra comprar, pra fazer alguma coisa, pra manipular um char. Só que via de regra, você vai ter que fazer unitariamente, desse jeito, na linguagem C, tá? C++ é outra coisa. C++ tem string, é muito mais fácil. E tem muito mais coisas pra você fazer com C++ uma string, beleza? Você vai andar um a um, dentro de um laço de repetição for. Pode até ser um while também, mas é mais difícil, mais chato de fazer. E é isso aí. Vou escrever aqui na frente como comentário também, como é que você poderia fazer pra comparar se é um espaço sem usar função, tá? Só pra título de curiosidade pra vocês. Mexam bastante com o programa, brinquem bastante. Vai ter uma porção comentada, a segunda porção comentada, e a terceira porção comentada. A primeira só funciona sozinha. Vocês podem deixar as três rodar juntos, vocês vão ver só o Will que vai... como ele vai bagunçar a frase. Pode rodar tudo junto, não tem problema. É até legal que vocês façam isso. Mas a primeira parte foi feita pra funcionar sozinha, a segunda parte funciona sozinha, ou com a terceira. E a terceira parte só funciona com a segunda, tá? Mas podem rodar ele tudo de uma vez, tá? Que não tem problema algum. Se você fizer isso... Aliás, minto, perdão, desculpa. Vai ter sim. Terei que comentar isso aqui, e criar uma outra... uma outra... um char. Um char, assim. É só a gente fazer assim. Que aí poderia... poderia sim rodar... as três de uma vez, tá bom? E não teria problema, tá? Poderia fazer assim. Então lembra desse requisito. Quando você for rodar ele tudo junto, você comenta essa parte aqui, tá? Eu vou deixar comentário aqui. Descomentar para rodar tudo junto. E, obviamente, descomentar para rodar só a segunda ou segunda e terceira parte. Brinquem bastante, manipulem bastante. É chato pra caramba de fazer isso, mas é muito importante saber como funciona, principalmente pra trabalhar com string e ser mais-mais. porque se você souber o básico de como fazer isso aqui, com as bibliotecas de string vai ser muito mais fácil de trabalhar, e você vai conseguir trabalhar de maneira muito eficiente, tá? Sabendo como funciona tudo. Bom, mas algumas funções que o char tem, que eu vou trazer pra vocês aqui, são duas, tá? Eu acho elas bem interessantes e legais, e eu vou, inclusive, dar outras maneiras de se declarar uma string e de se popular ela, né? De escrever algo dentro dela. Só que essa maneira aqui, ela é mais, vamos dizer assim, não varia, não é uma variável. Ela é fixa, né? É uma... Primeira coisa, incluir a biblioteca string.h aqui em cima, tá? Eu deixei ela fora do começo de propósito, pra vocês saberem o que fazia parte de cada biblioteca. Então, com a biblioteca string adicionada, nós temos duas funções legais aqui. String strcpi, string copy e string cat, que é concatenar. Concatenar é a mesma coisa que juntar a grosso modo, tá, galera? Bom, o que eu fiz aqui foi o seguinte. Eu venho aqui e decadei um char string 1, no tamanho, sei lá, 150. Um char string 2, tá? Não dei tamanho e já falei qual é o que eu quero, o que é que eu quero que fique aqui. Então, ela é uma constante, né? Não vai mudar nunca mais dentro desse programa aqui, enquanto eu estiver rodando, tá? É uma frase qualquer. Coloquei entre aspas duplas aqui e pronto. A string 1, eu fiz assim, um strcpy, ou seja, string 1, strcpi, eu coloco a string destino, né? Eu quero copiar. E entre aspas aqui, eu coloco o que eu quero que seja copiado, tá? Imprimi ela aqui embaixo. E o strcat, eu simplesmente peguei a string 1 e a string 2 e juntei. E é assim que funciona. Você põe a string 1, que é a origem e o início, e a string 2, que é o que vai ser copiado para dentro da string 1, certo? Vamos rodar aqui rapidinho. Tá lá, ó. Copia da string, Garcia explica. É só isso aqui, né? Eu peguei a string 1, que eu não tinha nada e coloquei algo dentro dela, beleza? E concatenação da string, Garcia explica, traço e inscreva-se no canal, galerinha. Ou seja, o texto que eu pus aqui foi copiado, que era a string 2, foi copiado para dentro da string 1, porque aqui no final eu só imprimi a string 1 também, certo? Tem uma função strcmp, string copy, ela tá aqui embaixo, né? Ela compara o tamanho das strings, tá? Entre aspas. Já vou explicar o que é esse tamanho. Entre aspas. Se for negativo o valor que ela vai retornar, Então você faz um if e essa função aqui vai virar um número, né? Quando ela for executada. Se for negativo, quer dizer que o a é menor que b, se for zero ele é igual a, e se for positivo o a é maior que b. Só que tem um problema. É uma análise lexicográfica, se não me engano a palavra. Quer dizer o quê? Dentro da tabela ASCII, cada caractere, cada coisa tem um valor. Então, é de acordo com aquilo ali, com aquela tabela. Logo, quer dizer que se eu comparar uma string com a outra, não é o tamanho, não é a quantidade de caracteres, tá? É o tamanho lexicográfico dele. Ou seja, é mais ou menos uma conversão daquela tabela lá, pra números, etc e tal. Uma coisa de muito mais baixo nível que o próprio C, pra gente poder brincar aqui. Não é o foco da aula de hoje. Se vocês tiverem curiosidade de saber o que é isso, deixem nos comentários aí que eu vou preparar uma aula sobre isso pra vocês, tá? Mas, enfim, por isso que eu não usei ela. Porque, no caso, eu iria querer usar strlen, que é retorno o comprimento da string, tá? E eu poderia fazer if strlen da string 1 maior que o strlen da string 2. Ela é maior, ela é menor, ela é igual. Eu não vou fazer pra vocês ligarem a ser preguiçoso e trabalhar um pouco, viu, galera? Se vocês não praticarem, não resolve, beleza? A gente já viu last, repetição, if, else. Aqui tem a função. E etc e tal, beleza? É só vocês usarem aí e brincarem com elas. Você tem que aprender a usar as funções e tudo mais, beleza? Outras funções vinhas aqui. Já deixei os comentários pra vocês aí. Eu parei pra fazer isso aqui pra vocês e voltar com esse... Com esse pedacinho aqui de mais funções. Que eu achei que ficou faltando isso aqui. Eu acho que é importante saber que isso pode ser feito também, tá? É uma parte chata de ser que eu até gosto de... É chato, mas eu gosto de brincar. Tem coisas mais chatas que eu não gosto de mexer de maneira alguma, mas a gente tem que fazer. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Espero ter ajudado vocês. E até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike. E se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais. E também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha.